E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais! Estou novamente com essa série de estruturação de sites, criação de sites, através do Joomla. E no caso, na ano passado, nós aprendemos a criar nosso site, e o site já está no ar. Se você, exemplo, se no meu caso, eu não sei se você está vendo esse vídeo agora, mas se você estivesse vendo no dia, mesmo dia que eu estou gravando, e acessasse esse endereço aqui que eu já criei, ele estaria no ar, o site está no ar. Então agora nesse vídeo vamos entender um pouco sobre postagens, sobre artigos, e se der tempo sobre menus também. Se der tempo, vamos lá. Primeiramente, lembrando, Drak, como é que eu tenho que ir para a parte de administração mesmo? Como é que eu vou para o painel de controle? Eu estou meio esquecido, como é que você faz? É só pegar o endereço do seu site, bem aqui, o endereço, meu nome aqui é drakvideos.easy.es barra administrator. Administrator. Simples assim, não? Feito isso, vou clicar em Enter. E pronto, já voltei aqui para a parte da administração. Pronto, então vamos para a parte de postagem. A postagem seria o seguinte. Venha aqui por cima no menu Conteúdo, e coloque a parte de Gerenciador de Artigos. Uma coisa que você tem que saber é que no Joomla não existe postagem de enquete, postagem de notícias, postagem de qualquer outra coisa. Não. Tudo é artigo. Tudo que você for criar no Joomla é artigo. Todo conteúdo de postagem é artigo. Lembre-se disso. Qualquer coisa que você fizer, seja uma galeria de fotos, seja uma apresentação de um evento, ou seja, publicação de, sei lá, publicidade, são artigos. Tudo a postagem é artigo. Lembre-se disso. Pronto, no caso aqui estou no Gerenciador de Artigos. Vai perceber que o único ativo que tem é esse Getting Started. Se eu clicar bem aqui no Getting Started, vai perceber que esse artigo é o que está no meu site. Se eu for bem aqui e digitar o endereço, drakvideos... Está aqui, a florzinha, Getting Started. Quer dizer que isso aqui é o que eu estou fazendo agora. Exatamente. Essa única postagem que tem é essa que está bem aqui, esse do Getting Started. Então, no caso, eu vou criar aqui uma postagem rápida, eu vou modificar. Então, vou voltar aqui. Pronto. Então, vou criar agora um artigo. Isso é uma coisa muito simples. Criar uma postagem no Joomla é criar um artigo. Então, vou aqui em Novo. Pronto. Agora está aqui o Gerenciador de Artigos para poder criar um novo. Uma coisa que você tem que saber é porque um artigo tem muitas funcionalidades e ferramentas que você pode utilizar. No caso, primeiramente, vamos falar do início aqui de tudo. Vou tentar falar das ferramentas principais. Não tem como falar tudo, porque se eu falei uma coisa que tem aqui, é provável que você não entenda. Então, eu vou tentar falar só o básico desse Gerenciador de Artigos. Pronto. Título. Eu vou colocar aqui, nesse título aqui, Tutorial Estruturação de Sites. Pronto. Desclamando. Feito isso, aqui é como se fosse um blog. Simplesmente tem todas as funções para você poder fazer seu artigo. E no caso, digamos que você quiser fazer o seguinte. Então, este artigo é apenas um exemplo de como se criar uma postagem no Jula. Pronto. Simples assim. Eu só vou colocar isso. Mas, no caso, tudo isso aqui é como se fosse um blog. Para perceber que eu posso colocar em negrito. Eu quero colocar artigo em negrito. Selecione cocaína e negrito. Eu vou colocar exemplo em itálico. Itálico é coisa simples. Eu não vou explicar isso aqui tudo, tudo, tudo. Pronto. Feito isso, pode perceber que bem aqui tem algumas funções da publicação. Bem aqui tem Content, que seria o conteúdo. Tem opção de publicação, que aqui você pode definir algumas coisas importantes. Como, por exemplo, iniciar a publicação. Você pode, por exemplo, digamos que você vai viajar amanhã. Só que amanhã você tem que postar uma notícia muito importante. Tem que ser amanhã. Não posso postar hoje nem depois de amanhã. Tem que ser amanhã, só que amanhã você não vai ter tempo. Então, você pode bem aqui, definir um horário, que ele vai ser postado automaticamente. Então, eu vou colocar aqui, 14 horas. Dia 14, às 13 horas, 24 minutos. Então, no caso, essa publicação, na hora que eu colocar salvar, vai ser postado apenas nessa data. Nessa hora. Então, eu vou apagar aqui. Também tem essa publicação, que você pode deixar uma publicação no tempo horário. Exemplo, só 10 dias. Aí você colocava aqui a data que você queria que ele fosse máximo. Aí, pode ser colocado aqui uma mensagem criada mesmo. Qual foi a data que foi criada dessa postagem. O autor, que no caso seria quem foi que publicou esse artigo. Aí, no caso, geralmente, o padrão é o que você está conectado. Se eu sou lá de mim, então vai ser pelo lá de mim. Aí você poderia colocar outras coisas, que nem exemplo, o super user. Eu sou o super user. Só que eu poderia dizer que foi outra pessoa. E assim por diante. Tem muitas funções aqui. Aqui tem apelido do autor. Isso aqui eu não preciso explicar agora, porque isso aqui não é importante. Aqui, ó. Descrição. Você pode fazer uma descrição da sua postagem. Para quando você cai no Google, ser uma coisa mais dinâmica. Exemplo. Teste de publicação. Exclamando. Aqui você pode colocar palavras-chave. Igualmente, vai poder ter mais chance de esse resultado cair no Google. Esse é um dos primeiros. Então, você pode colocar exemplo. Teste. Espaço. Eu não estou lembrado. Se é com espaço ou é com ponto e vírgula. Ou é só vírgula. Mas é tipo assim. Palavra-chave é. Teste. Publicação. De um. Palavras-chave. Que podem fazer com que. No Google. Ele apareça de uma forma mais rápida e simples. E em primeiro lugar. Bem. Creio eu que isso aqui é o importante. Bem aqui. Possui a parte de imagens e links. Imagens e links. Simplesmente. Você pode colocar uma imagem. De introdução. Alternar. Como é que vai ser essa imagem. E assim por diante. No caso aqui. Eu poderia selecionar uma imagem. E dentro das opções aqui. Eu poderia selecionar uma imagem. Que eu queria para poder. Mostrar o exemplo da publicação. Agora eu pergunto. Drac. Cadê as imagens do meu computador. Aqui tem umas imagens muito doidas. Como é que eu faria para poder enviar uma imagem para o Jula. Ah. Isso é legal. Isso é importante. Porque vou ensinar isso depois. Agora não. Depois. Então se pode escolher uma imagem aqui. Por exemplo. Eu vou colocar o exemplo aqui. O Jula. E inseri. Pronto. Vou colocar aqui. Exemplo. Texto alternativo. Seria o texto que ela vai aparecer. Caso a imagem não seja carregada no browser. Exemplo. Se por um acaso. O texto da pessoa for muito lento. E não carregar toda a imagem. Aparecer um texto no lugar da imagem. Você pode colocar aqui um texto qualquer. Exemplo. Imagem. Jula. Aqui tem a imagem da imagem. Que é a descrição da imagem. Aqui agora tem sim. A imagem do artigo. Que vai aparecer na hora. Ah. Isso é difícil explicar. Mas no Jula. Tem umas funções. De. Como posso falar. Exemplo. Os artigos mais vistos. Aí tem uma lista. Aí você pode colocar umas imagens dos artigos. E aqui nessa parte. Você pode definir a imagem desse artigo. Uma imagem que resume esse artigo. É muito interessante também. Então. É a mesma coisa dessa parte aqui. Só que isso aqui é uma introdução. Isso aqui é do artigo. E no caso. Aqui tem outras coisas. Como o link. Que eu também. Opa. Não vou explicar. Porque isso aqui não é importante. Pronto. Opções do artigo. Isso aqui também é importante. Opções do artigo. Seria a forma que ele vai aparecer no site. Por exemplo. Se eu colocar. Usar global. Então. Isso aqui é como se fosse um default. Para quem sabe o que é default. É aquela palavrinha. Default. Que seria o padrão. Se no meu Jula. Está configurado como o padrão. É aparecer o título. Então. Usar global. Vai ser usar o padrão. Que no caso vai aparecer. Porém. Caso o padrão. Fosse não aparecer o título. Então usar global. Não seria aparecer o título. Agora aqui. Eu poderia colocar manualmente. Por exemplo. Se eu quero que essa postagem seja única. Seja diferente do padrão. Aí eu poderia colocar. Exibir. O título. O ocultar o título. Aí títulos do link. Poderia exibir. O ocultar. E outras funções aqui. Que são muito detalhadas. Que eu também não vou explicar. Mas são do mesmo jeito. Do mesmo estilo. Eu posso usar o global. Que é usar o padrão. Que tem configurado no meu Jula. Ou colocar. Exibir. Ou ocultar. Aqui configurado a tela de edição. Eu não vou explicar. Porque também. Não. É muito detalhado. Isso aqui. A maioria das pessoas. Não vão utilizar. Mas. Isso aqui é muito importante. Permissões do artigo. Isso aqui é o que eu achei. Eu acho muito interessante. Principalmente. Quem quer criar um site grande. Por quê? Porque por exemplo. Aqui ó. Tem public. Guest. E uma coisa que ensinou na aula passada. Guest. Meninja. Administrator. E assim por diante. No caso. Digamos que quisesse que esse artigo. Ele pudesse ser. Exibido. Ou editado. Ou apagado. Por algumas pessoas. Por exemplo. Aqui. Guest. Digamos que seja o convidado. A pessoa que fez um login no site. Ou seja. No seu site tem. Uma opção de login. Para poder você. Filtrar as pessoas. Que tem mais interação no site. Então digamos que nesse login. A pessoa que tivesse logado. Poderia por exemplo. Editar o site. Ou pudesse. Editar o estado. Ou apagar a publicação. Tem muitas funções para colocar. Publico por exemplo. Aqui. São as pessoas normais. Que é só acesso ao site. Mas aqui. Tem o WEST. O Manejo. Administrator. E no caso. Aqui eu poderia dar permissão. Sim ou não. Do que essas pessoas. Poderiam ter acesso. Se eu queria uma postagem. Que nenhum das pessoas. Redatoras. Do site. Que eu já. Que eu já contratei. Mexam nessa postagem. Então eu só vou colocar. Exemplo aqui. Digamos que o administrador. Ele não tem permissão. Nem de editar. Então pode colocar negado. E assim por diante. É uma coisa muito. Muito interessante. Então vou deixar aqui. O herdado normal. Porque herdado. Também é o padrão. Então vou tirar aqui. O zoom. Pronto. Voltando para o conteúdo. Ai. Vamos. Voltando para o conteúdo. No caso. Aqui é a mesma coisa. Você poderia. De um blog. Que nem o blog. Você pode inserir uma imagem. Aqui tem o endereço. Da imagem. Que você pode colocar. Do for sharing. Sei lá. Do Facebook. É um exemplo. Também. Você pode colocar. Tabelas. Para poder inserir uma tabela. Que fica muito interessante. Aqui a tabela. E outras funções. Que eu não vou explicar. Aqui. Por ser parte de categoria. Essa categoria. Seria onde vai ser filtrada. As categorias dessa postagem. Por exemplo. Digamos que essa postagem. Seja da categoria. Video games. Por exemplo. Então. Eu poderia criar uma categoria. E categorizá-la como videogames. Aqui não tem nenhuma categoria. Porque eu ainda não criei. Isso. Vamos aprender nas próximas vídeo aulas. Então. Assista essa série. Que você aprenderá. Criar as categorias. Mas aqui não tem nenhuma categoria. Por enquanto. Tag. Seria algumas palavras-chave. Que poderiam. Também. Também. Categorizar. Essa publicação. Então. Eu vou deixar em branco. Porque. Eu não quero fazer nada. Pronto. Estado. Seria. Se ele vai estar publicado ou não. Publicado. Publicado. Arquivado. Ou na lixeira. Destaques. Seria. Ela vai aparecer no topo. Do site. Ou seja. Vai ser uma das primeiras a aparecer. Pode colocar sim. Ou não. E também tem nível de acesso. Que é como se fosse que eu já expliquei. É bem ali antes. Que tem. Que o acesso a essa postagem. Quem que pode ver. É só o public. É só o super user. É só o registrador. É só o convidado. E assim por diante. Pronto. Desce na aqui. Pode perceber que aqui tem. Para eu criar mais um artigo. De imagem. Que como se fosse a imagem padrão. Assim como eu mostrei antes. A imagem que vai resumir. É. A publicação. Então vou colocar aqui. Outra imagem. Deixa eu colocar essa outra imagem aqui. Do Djungla. Pronto. Para poder categorizar. E colocar inserir. E pronto. Acho que isso. É o suficiente para poder nós vermos. Pronto. Agora. Ah. E está aqui. Para perceber que eu coloquei. Inserir imagem. E. No caso. É como se fosse. Essa pessoa daqui. De inserir imagem. A diferença é que essa aqui. É inserir um link. E essa inserir a imagem mesmo. Do meu computador. Aqui. Então. Apaguei. Vou deixar assim mesmo. E galera. Acho que é só isso. Então vamos salvar. E fechar. Se eu colocar só salvar. Vai só salvar. Ó. Cadê. Salvando. Tá. Salvando. Salvou. Pronto. Salvar e fechar. Vai salvar e fechar. Não. É claro. Né. Pronto. Então eu criei aquela categoria. Agora se eu vou no site. Olha o que acontece. Não vai mudar nada. Se liga aí. Se liga aí. Não vai mudar nada. Por quê? Porque eu não publiquei ela. De certo modo. Então eu tenho que também. Colocar como público. Agora. Como é que eu vou fazer isso? Se eu voltar aqui. E colocar despublicado. Por exemplo. Se eu ficar aqui nesse simbolo aqui. E vai ficar despublicado. E se eu não me engano. Se eu não me falo a minha memória. Opa. Peraí. Eu vou aqui. Pronto. Se eu não me engano. Se eu não me falo a memória. Vai dar tudo certo. Então eu vou aqui. Atualizar. E. Oh. God. O que é que aconteceu? O que aconteceu? Porque a parte inicial. Obrigatoriamente. Está com aquela postagem. Como aquela postagem está publicada. Despublicada quer dizer. Então ele desapareceu. Então como é que eu vou fazer isso aqui? Simplesmente. Eu vou bem aqui. Fechei aqui a parte. Temos que agora. Em outra opção. E mudar a opção do home. Porque o home. No Jula. Atualicamente. Estava configurado. No padrão dele. Para que aparecesse aqui. Apenas. Aquela postagem. E como é que eu faço. Para poder aparecer. Por exemplo. Todas as postagens. Que eu publicar. A partir de agora. Apareçam. Então. Eu vou simplesmente. Bem aqui. Em menus. Gerenciador de menus. Pronto. Agora aqui. É que a coisa fica mais complicada. Eu não. Não vai dar tempo. De explicar tudo. De menus agora. Então eu vou pular algumas etapas. E depois. Nos próximos vídeos. Eu vou explicar sobre menus. Sobre categoria. E assim por diante. E no caso aqui. Tem o main menu. Que é o que eu vou mexer agora. Eu cliquei em main menu. Cliquei. Tem o home. Home é o menu principal. Eu posso criar vários submenus. Que nem home. Categorias. Já com videogames. Artigos em destaque. Imagens. Vídeos. E assim por diante. Mas vou colocar aqui só home. Pronto. Cliquei no home. Pode perceber. Que aqui tem as configurações. Dos menus. E aqui ó. A opção do artigo tá. Selecionar. O único artigo. Porque eu posso criar um menu. Um menu de galeria de imagens. Um menu de várias postagens. Um menu de uma única postagem. Um menu de enquetes. E assim por diante. E no caso. Esse menu. Está como se fosse o único artigo. E esse único artigo. Eu poderia mudar aqui ó. Selecionar. Existe vários e vários tipos de formas de menu. Tem de contato. De busca. Tem de artigos. Tem de web links. E assim por diante. Eu vou falar depois mais sobre cada um. Não de cada um. Mas também dos principais. Mas vamos lá. Então no caso. Eu aqui ó. Eu não quero que seja o menu. Eu não quero que o menu principal. Que o home. Seja apenas de um artigo. Eu não quero. Eu quero que fosse de muitos artigos. Então. Eu vou mudar aqui de único artigo. E vou escolher aqui ó. Artigos. E vou colocar. Vou colocar. Artigos arquivados. Pronto. Com isso. Vai exibir todos os arquivos. Que estão. O arquivo. Arquivos não. Todos os artigos. Arquivados. Com isso. Aí vai aparecer todos. Que possui no blog. Ou melhor. No blog não. No site. Então vou tirar o menu aqui. Vou colocar salvar. Pronto. Salvei. Agora. Vamos dar um F5 aqui. E ver se é tudo certo. Vamos lá. Está carregando. Está carregando. Tomara que carregue. E. Oh. Assim. De certo modo. Ele. Ele. Corrigiu os probleminhas. Só que. Mesmo assim. Está dando um. Um problema. Porque não apareceu o artigo que eu queria. Que eu tinha acabado de criar. Então vamos ver qual foi o problema. São muitos problemas. Mas eu vou ver se eu descubro qual é. Ah. Já sei qual é o problema. É porque. Esses artigos arquivados. É literalmente. Apenas os artigos arquivados. E não os publicados. E no caso. A melhor forma seria listar de categorias. Só que. Não tem como colocar agora. Diz as categorias. Porque. Na hora que eu fui criar. Não tinha categorias ainda. Então. Só para poder nós testarmos. Vamos colocar novamente. Como. Artigos. E. Único artigo. Para poder nós vermos melhor. Como é que vai funcionar. Aí sim. Eu vou poder escolher aqui. O artigo. Selecionar o artigo. Eu vou escolher aqui. O que eu criei. Estruturação. Estruturação de sites. Pronto. Vou salvar. E vamos visualizar. O que foi que ficou. Opa. O que eu vou comprar ou não. Ah. Pronto. Porque teve um delay. Que tem que esperar um momento. E vai poder ser publicado. Mas está aqui. Tutorial. Distração de sites. Aí eu poderia colocar. O próximo. Aí seria para a próxima postagem. E assim por diante. Então. Por enquanto. Eu vou só ensinar isso. Nas próximas vídeo-aulas. Eu vou aprender mais sobre menu. Sobre categorias. E assim por diante. Então galera. É isso. Qualquer dúvida. Pergunta. Comentário. Se gostou desse vídeo. Fica em gostei. Aqui embaixo. É claro. Para poder acompanhar mais vídeos. Dessa série de estruturação de sites. Você tem que se inscrever no canal. Então se inscreva no canal. Para poder acompanhar tudo. Então é isso. Vejo você no próximo vídeo. Até a próxima. E falou. Para mais vídeos legais como este. É só clicar em um dos vídeos da direita. Acompanhe meu canal de games. O Drak Games. E é claro. Para poder acompanhar mais vídeos como este. É só clicar em inscrever-se. Aí em cima. Então é isso. Vejo você no próximo vídeo. Até mais.